projeto evangelizar nossa missão trazendo para você o santo do dia hoje celebramos são joão da cruz conhecido como doutor mico nasceu em fontiveros na espanha em 1542 seus pais gonzalo e catarina eram pobres tecelões gonzalo morreu cedo e a viúva teve de passar por dificuldades enormes para sustentar os três filhos franco e luiz sendo que este último morreu quando ainda era criança como joão de epes era este o seu nome de batismo mostrou-se inclinado para os estudos a mãe o enviou para o colégio da doutrina em 1551 os padres jesuítas fundaram um colégio em medina centro comercial de castela nele esse grande santo estudou ciências humanas com 21 anos sentiu o chamado a vida religiosa e entrou na ordem carmelita na qual pediu o hábito nos tempos livres gostava de visitar os doentes nos hospitais servindo-os como enfermeiro ocasião em que passou a ser chamado de joão de santa maria devido ao talento e a virtude rapidamente foi destinado para o colégio de santo andré pertencente à ordem em nunca ao lado da famosa universidade ali estudou artes e teologia foi nesse colégio nomeado de prefeito dos estudantes o que indica o seu bom aproveitamento e a estima que os demais tinham por ele em 1567 foi ordenado o sacerdote desejando uma disciplina mais rígida são joão da cruz quase saiu da ordem para ir ingressar na ordem dos cartuchos mas felizmente encontrou-se com a reformadora dos carmelos santa tereza d'ávila a qual havia recebido autorização para reforma dos conventos masculinos joão empenhado na reforma conheceu o sofrimento as perseguições e tantas outras resistências chegou a ficar nove meses preso no convento em toledo até que conseguiu fugir dessa forma o santo espanhol transformou em deus e por deus todas as cruzes no meio de satisfação para si e para os irmãos três coisas pediu e acabou recebendo de deus primeiro força para trabalhar e sofrer muito segundo não sair deste mundo como superior de uma comunidade e terceiro morrer desprezado e escarnecido pelos homens pregador místico escritor e poeta esse grande santo da igreja faleceu após uma penosíssima enfermidade em 1591 com 49 anos de idade foi canonizado no ano de 1726 e em 1926 o papa pio 11 o declarou doutor da igreja escreveu obras bem conhecidas como subida do monte carmelo no noite escuro no noite escura da alma estas duas fazem parte de um todo que ficou inacabado cântico espiritual e chama viva de amor no decurso delas o itinerário que a alma percorre é claro e certeiro negação e purificação das suas desordens sobre todos os aspectos são joão da cruz é o doutor místico por antonomasia da igreja o representante principal da sua mística no mundo a figura mais ilustre da cultura espanhola e uma das principais da cultura universal foi adotado como patrono da rádio pois quando pregava a sua voz chegava muito longe são joão da cruz rogai por nós é o projeto evangelizar nossa missão trazendo para você o santo